A gritar, o simbilo e Jesus vai me ensinar A lular, a lular, a lular A lular, a lular, a lular Agora eu quero ouvir, a gritar A gritar, a gritar Mais alto, mais alto, vai A gritar, a gritar A gritar, a gritar, a gritar Daqui a pouco tem carro que precisa Valeu galera Vou fazer curso para seu padrão Perto bom